Estamos passando por um momento onde temos as melhores oportunidades do mercado cripto e vamos continuar tendo, porém, essas oportunidades vão acabar muito em breve. Como vocês viram aí nos últimos dias, o mercado cripto reage muito rápido e quando ele começa a subir, deixa muita gente para trás. É sobre isso que falo nos vídeos todos os dias aqui no canal, que o potencial do mercado subir é bem grande e é bem rápido também. Quando começa, é muito rápido. Então, por isso que eu estou sempre falando aqui sobre as oportunidades do mercado e que precisamos utilizar cada uma delas e todos os dias eu estou aqui para trazer oportunidades para vocês. Hoje, vou estar falando sobre algumas oportunidades também, principalmente em altcoins, algumas notícias sobre o mercado tradicional, algumas coisas que a gente precisa ficar de olho. Obviamente, não são só notícias boas, são notícias positivas, mas, independente se é notícia ruim ou boa, a gente vai saber usufruir dessa notícia e aproveitar como oportunidade. Tá bom? Então, vamos lá, que eu quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo e, principalmente, a notícia que saiu aqui sobre a BlackRock, que está se preparando para uma possível crise com o aumento de dívidas lá do Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, de R$ 35 trilhões e prevê um aumento de preço no Bitcoin. Essa fala aqui de prever aumento de preço no Bitcoin é muito importante para a gente, porque mostra que eles continuam acreditando e que eles estão influenciando os seus investidores a adquirir ainda mais Bitcoin. Sendo assim, a gente tem um aumento na procura, principalmente através de ETF. Depois das compras de ETF, a gente tem a compra de Bitcoin lá na frente. Então, é muito importante a gente ver essa expectativa da BlackRock, da Fidelity e de outras gestoras também. Eles soltaram um relatório e falou nesse artigo, soltou um artigo falando que o aumento de dívidas está criando preocupações crescentes entre os investidores. E eles citaram outra coisa aqui nesse artigo. Eles falaram também que o Bitcoin é um diversificador único. Isso mostra, como tinha dito aqui para você, que eles estão influenciando os seus investidores a adquirir mais ETF e automaticamente a gente tem mais dinheiro entrando aqui para o Bitcoin. Outra notícia importante também acompanhar são as compras da MicroStrategy, que está comprando com mais frequência. Eles passaram um tempo sem comprar e agora eles voltaram a comprar com mais frequência. Ou seja, mostra que eles estão de olho em alguma coisa. Alguma coisa eles observaram que fez eles acelerarem essas compras agora. Então, por esse motivo que a gente também vai ficar de olho e começar a acelerar o nosso processo de acumulação. Porque se grandes investidores, BlackRock, MicroStrategy, eles têm grandes, enormes analistas para estarem observando isso daqui todos os dias. Quem sou eu? Com apenas 8 anos de mercado, falar que o mercado vai desabar ou que vai começar ali um bear marketing. Sendo que grandes analistas com 10, 15, 30 anos de mercado estão falando que existe a possibilidade de a gente ter esse aumento de preço em ativos como o Bitcoin, por exemplo. Então, a gente vai ficar de olho, não vai acreditar cegamente, vai ter também, vamos ter também a nossa opinião própria, mas isso nos traz ali alguns alertas positivos para o que está acontecendo com o mercado. A MicroStrategy comprou 7.200 Bitcoins, aproximadamente 458 milhões de dólares aí nos últimos dias. Quando a gente vem aqui para o preço do Bitcoin, Bitcoin corrigindo um pouco para o dia de hoje, praticamente no 0 a 0. Só que um detalhe importantíssimo que eu gosto de estar mostrando aqui para vocês é a dominância. Lembra no vídeo que eu publiquei no dia de ontem e no decorrer dessa semana mostrando sobre a dominância que a dominância está rompendo esse padrão e que quando voltasse, se ele voltasse para dentro desse padrão de novo, ele iria voltar para buscar a base inferior, como aconteceu no passado aqui. Ele rompeu, voltou, só que ele voltou para buscar a base. Aconteceu aqui também, ele rompeu, voltou para buscar a base e assim ele vem andando entre valorização e depreciação e todas são bem rápidas, tanto a alta quanto a baixa. No momento de baixa, é um momento em que as altcoins começam a ganhar força, começam a subir mais. Como, por exemplo, o que já está acontecendo para o dia de hoje. Olha só, Bitcoin no 0 a 0, subindo praticamente nada, enquanto a gente tem o Polkadot subindo 1, Solana subindo 3, Ethereum subindo quase 3, o FET subindo 6% e a maioria das altcoins subindo. Isso significa que, se hoje a gente tem uma queda na dominância de 0,6, a gente tem as altcoins subindo bem mais que o Bitcoin, imagina se a partir de então a dominância cai 3%. A gente vai ter as altcoins subindo de forma bem mais acentuada. E se não voltar, aquelas regiões de base que tinha passado aqui para vocês, vocês não vão conseguir pegar mais, porque já passou. E quando a dominância estiver caindo e as pessoas começarem a falar sobre altcoins, já era. O preço já vai estar bem elevado. Então, por esse motivo, que eu prefiro comprar altcoins quando a dominância está em topo, Bitcoin também em topo e altcoins em fundo. Eu, particularmente, prefiro comprar sim, vou correr um risco maior, porém, vou fazer ali a minha gestão de risco para que eu possa estar pegando nos melhores preços possíveis, tá bom? Então, voltando aqui para a dominância, veja que se ela conseguir fechar, recuar para baixo dessa região de resistência, toda essa região aqui é uma região de resistência, e voltar para a base, a gente pode ter altcoins subindo 15%, 20%, 30% para o decorrer da próxima semana. Essa semana já está acabando, então, para o decorrer da próxima semana, a gente pode ter altcoins explodindo. Ontem trouxe um vídeo, vou deixar aqui na descrição, um vídeo falando sobre algumas altcoins que eu compraria no dia de ontem mesmo, tá bom? Eu tenho até uma carteira que eu estou montando lá com os meus alunos, onde é uma carteira pequena, uma carteira onde eu estou colocando pouco capital para mostrar que é totalmente possível com pouco dinheiro você fazer muito. Eu chamei essa carteira de carteira 10X, é uma carteira que está disponível apenas para alunos, não estou cobrando nada para estar mostrando a carteira, nada disso, estou disponibilizando lá para que as pessoas acompanhem esse desenvolvimento de carteira e olhe o que está acontecendo. A gente tem o aumento da carteira que é só altcoin, tá bom? Apenas altcoin. E um detalhe importante, tá? Se você tem carteira pequena, tem 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, esquece Bitcoin. Esquece Ethereum. Por quê? O seu foco aqui no mercado cripto é correr risco, é multiplicar por 5, 6, 7 vezes, ou até 10 que seja. Então, o Bitcoin não vai te proporcionar isso, o Ethereum não vai te proporcionar isso. Eu tenho Bitcoin, eu tenho Ethereum. Por quê? A minha carteira já é uma carteira maior e eu preciso mitigar risco. Então, eu tenho uma parte da minha carteira em Bitcoin e Ethereum para mitigar risco, não é com foco em pegar 5, 6, 10 vezes só para mitigar risco e a outra parte para correr um risco maior nas altcoins. Porém, eu comecei no mercado cripto com pouco capital, já contei a minha história aqui para vocês, com apenas altcoins, tá bom? Eu comecei com apenas altcoins. Então, seria hipocrisia minha chegar aqui no canal e falar, invista em Bitcoin e Ethereum apenas, porque Ethereum vai subir X%, Bitcoin vai subir X%. Seria hipocrisia, porque eu comecei para aumentar minha carteira em altcoin. Então, se você quer aumentar a sua carteira e tem pouco capital, vai para altcoin, pega altcoin fundamentada, tá bom? Agora, se você tem uma carteira maior, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil, aí você precisa ter uma parte em Bitcoin para mitigar risco, tá bom? Voltando aqui para a carteira que os meus alunos estão acompanhando, olha só o que está acontecendo. Desenvolvimento da carteira está bem superior à valorização, uma flutuação do Bitcoin. Ou seja, isso mostra duas coisas. Primeiro, que conseguimos pegar bons ativos, ativos bem fundamentados, não precisa correr um risco tão elevado também, tá bom? Pega ativos bem fundamentados e já grandes, já consolidados no mercado. Segundo, que prova a minha tese de que as altcoins estão proporcionando oportunidades agora. Isso mostra aqui para mim que as altcoins, elas estão tendo uma flutuação, obviamente flutuação a gente fala positiva e negativa. Bem superior à flutuação do Bitcoin e são, nesse momento, flutuações positivas. Está superando a flutuação do Bitcoin e acredito que essa flutuação maior nas altcoins vai continuar, principalmente com a flutuação positiva, tá bom? Então, Luiz, eu quero acompanhar essa carteira, como que eu faço? Precisa ser aluno. E existe a oportunidade de você ser aluno, tá bom? Eu preparei uma aula, está aqui o link na descrição, onde eu te mostro o potencial e como você faz para multiplicar a quantidade de criptomoedas que você tem em carteira, utilizando trades longos, sem correr muito risco de estar fazendo, pegando trades de uns curtos, tá bom? Então, você pode estar fazendo isso, você vai multiplicar a sua carteira, vai ganhar mais criptomoedas, ganhar criptomoedas. Foca nisso, tá? Ganhar criptomoedas agora, porque se as criptos sobem, você explode ali a sua carteira com lucros absurdos, tá bom? Preparei essa aula, vai no link da descrição, tá bom? Acabou o vídeo, clica no link da descrição, assiste essa aula aqui para você ver o potencial. Luiz, eu tenho interesse em ser seu aluno. Vem aqui, eu quero começar agora. Agora, participa lá do treinamento, ganha grupo VIP, lá tem promoção, lá tem campeonato, lá tem a carteira para você estar acompanhando, lá tem análise, tem um monte de coisa, tá bom? E você já vai começar aqui, talvez já ganhando dinheiro nesse ciclo e multiplicando a sua carteira aí, tá bom? Não deixa de clicar no link, se você quiser ser aluno também, só clica aqui e passa a ser aluno, não sei até quando as vagas vão ficar abertas, tá bom? Voltando aqui para o Bitcoin, nesse momento, observe que a gente tem o Bitcoin caindo 0,4%, quase 0,5% para o dia de hoje. Porém, o Bitcoin, pessoal, não se engane, tá? Por mais que ele subiu 4, 5, 10% nos últimos dias, não deixa de existir a possibilidade dele voltar 3, 4%. É totalmente possível o Bitcoin voltar 3, 4% nos próximos dias ou nesse final de semana. Sim, ele pode voltar aqui. Mas não é uma queda onde você vai se desesperar e sair vendendo. Agora é queda infinita, o Bitcoin vai voltar, tudo vai voltar para 50 mil dólares por unidade. Não, é uma queda onde vamos utilizar essa busca de base de preço como oportunidade. É mais interessante o Bitcoin voltar agora para 60 mil para a gente comprar por um preço melhor do que a gente comprar aqui na região de resistência. Até passei um alerta lá para os alunos para ter cautela com a região atual de Bitcoin, que era uma região de resistência. E aqui nessa região, uma região de base, talvez a gente tenha mais oportunidades. Por quê? Se ele voltar aqui, as altcoins também vão voltar, tá bom? É uma queda de 3, 4%, por mais que o Bitcoin esteja perdendo dominância, mas as altcoins consequentemente caem um pouco também. Então, vamos ter oportunidade não só no Bitcoin, mas também nas altcoins, voltando até a região de 60 mil dólares por unidade. Existe a possibilidade de voltar até lá? Sim, existe a possibilidade, porque ele rompeu e não voltou, tá bom? Luiz, Bitcoin não voltou para a região de 60 mil, onde está a próxima oportunidade. Se ele romper a região de 64, formar um reteste. Primeiro, romper e confirmar, depois formar um reteste, porque daí ele utiliza essa região como a região de resistência. Então, a partir desse rompimento, ele passa a subir para romper essa linha de tendência de baixa maior, para buscar as próximas regiões de resistência, que está lá em cima em 70, 71 ou até 73 mil dólares por unidade, tá bom? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, que independente de direção agora, independente, tá? Você tem oportunidade para aumentar a quantidade de criptomoedas que você tem em carteira. Primeiro, se voltar para 60 mil, não se desespere, porque é totalmente possível e não vai ser ruim, porque a gente vai ter base de preço não só no Bitcoin, quanto nas altcoins também. Segundo, se por algum motivo ele começa a subir de forma desenfreada e rompe a resistência. Se ele romper e formar um reteste, confirmar, tudo bonitinho, então ele vai subir para romper esse canal aqui que ele está formando, que é uma bandeira, para a partir de então ele buscar as próximas resistências e quem sabe alta máxima histórica, tá bom? Então, independente da região agora, a gente tem oportunidade para estar acumulando mais. Luiz, quais são as melhores altcoins? A gente tem um monte de altcoins agora dando oportunidade. Mostrei para vocês algumas altcoins no vídeo de ontem, tá? Como, por exemplo, o FET, que está rompendo aqui, está caracterizando e confirmando esse ombro-cabeça-ombro. O V-Chain, que está rompendo aqui essa cunha, está em um ótimo padrão, também confirmando o rompimento dessa cunha, a possibilidade de buscar as próximas resistências. E várias outras altcoins que a gente tem oportunidade para ficar de olho nesse momento, tá bom? Lembrando que nada disso é recomendação de investimento, mas fica atento aí porque a gente vai ter oportunidade no mercado e essas oportunidades você precisa ficar de olho, tá bom? Quando a gente vem para o mercado tradicional, olha o que está acontecendo. O ouro batendo alta máxima histórica. O Dow Jones bateu alta máxima histórica. O S&P 500 também batendo alta máxima histórica. Ou seja, por mais que BlackRock esteja com medo de crise, muita gente falando aí que pode existir uma possível crise muito em breve, eu também acredito nisso. Eu também acredito que existe a possibilidade de sair uma crise muito em breve, mas antes da crise a gente precisa do mercado inflacionado, todo mundo em euforia, fomo generalizado, mercado encontrando novas altas máximas históricas. E a partir de então a gente tem a inflação, a bolha crescendo, e depois a gente pode ter aí a crise e o mercado voltando com força, iniciando um bear market. Mas antes a gente vai ver um aumento de preço. E nesse aumento de preço você precisa estar posicionado, já utilizar esse último aumento de preço como oportunidade para você fazer dinheiro, porque depois que voltar as oportunidades ficam escassas. A gente não vai ter tanta oportunidade para estar acumulando tanto ou estar fazendo posições em compra, porque é mercado em tendência de baixa. A gente vai ter oportunidade só para pegar operações, pegar trade, position trade, por isso que é importante também você entender como que faz isso. Como que você surfa essa tendência de baixa quando chega esse momento. E você precisa aprender. O link está aqui na descrição para você ver a aula que eu publiquei lá, nesse link, onde eu te mostro o potencial e como você vai ganhar dinheiro com trades longos. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi. Vem.